Música 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 E aí Música 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 Covardia Por bem ou por mal Simpatia Secordial Filosofia Lá no Quintal Som assim Não é padrão Covardia, o bem, o normal Simpatia, ser cordial Filosofia, lá no final Som assim, não é padrão Dá a brecha, compara Cantando o amor e o coração Velhos amigos lembravam uma canção Nada que fala de mim Vamos lá gente Nada que lembra você Vamos juntos Só assim Não é padrão 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 Obrigado.